Chegamos no Disney, olha o castelo Não é Disney, é o Beto Carreiro Olha o helicóptero dele, ele deve estar chegando Agora, o Beto Carreiro, meu Deus Chegamos aonde? No Humberto Carreiro Onde a gente chegou? O Homem-Aranha? Não, é o tio do estacionamento só Tá ansioso? Olha lá o castelo Oi? Tá alegre? O Nonô não tá falando direito porque ele tá rouco, gente Ele voltou da serra ontem e tava muito friozinho lá, né, Nonô? Olha como ele tá falando, parece um patinho rouco Vai, fala, pato rouco Você tá preparado, meu amor? Não, não Comenta aqui, aqui eu venho do meu canal Deu o Liliane Agora que cabe do canal do Dodô Partiu Partiu, partiu, galerinha? E agora fala, o pato rouco agora Olha só, gente Olha só, gente Corre E lá vai, Nonô Que felicidade, hein, Nonô Vai, pode passar por Bach, então, Nonô Pode passar Vai Let's go E aí, Nonô? Tá feliz? Tem fumaça aqui? Isso é água Isso é água Nonô Aquele é a estátua do Beto Carreiro, ó Olha, ela ali Ele andava num cavalo branco, bem bonito, sabia? Cadê? Aqui, ó Esse é ele Quer ir lá tirar uma foto com ele? Não? Não Era bem bonito o cavalo dele, sabia? Como é que ele andava no cavalo dele? Então vai lá tirar uma foto no cavalo com ele Deixa eu ver, deixa eu ver Nonô, a coleguinha quer tirar uma foto com você Ela assiste você Deixa o papai tirar uma de vocês Vai Nonô, você tá muito famoso Nuberto Carreiro Tô te reconhecendo Quê que você achou? Você gosta? Você quer ir nesse, Tim? Nunca vai Então tá Agora a gente vai esperar aqui na fila Cim, cim, cim Cim, cim Cim, cim Cim, gigantesca Enorme Enorme Que não nos pega encantado ali, ó Vamos todas juntas? Te amo, meu amor Dá beijo da mamãe Aqui, ó Ó, que foco Tá animado? Tá animado? Eu quero um dancinho Eu também quero Vai ter muita coisa pra gente fazer hoje Ai, gente, tá muito feliz aqui Hoje, no pé de carreiro Nuna ganhou um cavalinho amigo Dele Qual o nome desse teu cavalinho, filho? Ah? Ah, é o meu Dá tchauzinho, tchauzinho, nanô Tá, eu vou tirar a foto de vocês Manda beijinho pra cá Hum, um bicão Agora a gente vai pra outro brinquedo, pessoal Olha agora Onde a gente vai Olha que bonito aqui, filho Como é que tá em cima, nanô? Olha a mamãe ali Olha a gente aqui em cima, mamãe Filma a gente aqui em cima Agora, vamos lá na montanha russa Pra onde a gente vai agora, papai? Na minha montanha russa Nonô, você quer ir pra montanha russa? Tá fazendo um bolo aí em cima? Então vamos, partiu E aí, papai? Noô! E aí, papai? Começamos Não, 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 olha por aqui Filho! Ah, você tá gostando? Uhul! 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 Vamos subir, vamos subir, vamos subir, pessoal! A gente vai muito alto! Muito alto, muito alto, muito alto! Uhul! E aí, você tá gostando? Olha como a gente está alto Aterrissamos Vamos tirar o cinto Devagar, devagar Espere Olha o cinto Tocou, a gente pode sair A gente abre aqui Aí você vai e encontra o papai ali Cuidado com o degrau Olha o degrau Isso Olha lá Tubarões, chacarés E aí a gente entrou na ilha do pirata Que medo Olha a cara do pirata Cadê o pirata? Nossa, você não falou Tira pra mim Tira Nono 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 Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu Isso 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 ou você fez carinho nele olha o bocão dele meu Deus olha onde a gente está entrando eu estou vendo uma aranha ali está cheio de te... olha essa olha o tamanho dessa por onde a gente vai, Nono? por aqui então vamos por ali tchau, aranha tchau, tchau olha o meu tchau abaixa, Nono abaixa essa aranha é nervosa essa aranha é nervosa ela é muito e esse papel? a casa dos espelhos a casa dos espelhos e o que tem aí? espelhos? talvez a casa dos espelhos ah, que legal não acredito oh, chegamos na casa dos espelhos que irado salva eles ei, vocês estão tudo bem? salva eles, Nono Nono veio salvar vamos salvar eles Nono veio libertar vocês vai, Nono vai força eu te ajudo salva eles a gente volta, tá bom? prometo promete, Nono fala pra eles que vai salvar agora sim, eu tô vendo o meu filho feliz tá feliz por que, Nola? oh mamãe você ama o sorvete? vamos agora, Nudu Madagascar eu me remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito remexo eu me remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito remexo eu me remexo eu me remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito remexo muito ai garotas do mundo todo o rei Júnior diz Agora chega de olhar que é a nossa vez. Vamos entrar aqui. Pronto, o Nunu já tá preparado, tá empolgado aqui já, ó, tamo descendo, hein? Ó, ó, tá descendo o nosso Nunu. Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo em cima. Vem, vai, no meu pico, navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse, vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic. Vem, vai, no meu pico, navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse, vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. Eu me remexo muito. A gente tá todo molhado. Isso, direita, esquerda. Direita, esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! A carreira encerrou Foi muito legal, né, Nonô? Foi muito divertido! Então, valeu! Se você também curtiu Dá um like, se inscreve E até os próximos vídeos, né, Nonô? Valeu! Bate aqui!